Fala galerinha, beleza? Vamos dar continuidade a nossa série aqui Esse é o terceiro vídeo da série Como conseguir gold no Xayapt Vídeo hashtag 3 Já vai aí curtindo o vídeo, clicando no gostei Se não é inscrito, se inscreve no canal Se tem alguma sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo nos comentários Marca o sininho aí pra você estar recebendo notificação Sempre que tivermos vídeos novos no canal Beleza? Então, o terceiro vídeo aqui Como conseguir gold no Xayapt Vamos pra essa opção aqui Que seria dropar lápis dual Do level 1 ao level 4 Você tem duas opções para drop Você pode estar dropando aqui no deserto profundo 1 Onde se dropa Duais de rec Dex e look E a opção também que é melhor Você vem pra cá pelo Castelo Cáris, viu gente? Aqui é o Castelo Cáris Mapa de PvP Então, quando vier pra cá Muito cuidado Olho na res Olho se não tem item Que se você morrer para um dark Pode ser dropado pra ele Se você não tiver aqui o prevê de queda de item Ou res ativado No caso, se for extremo Observe isso aí Porque aqui é mapa de PvP E você vai sempre encontrar darks por aí Certo? Ou dropar dual level 2 Level 1, 2, 3 e 4 Aqui no estábulo do Erdem Onde se dropa os lápis De STR UIS e INT Em D1 Que é no deserto profundo 1 aqui Os lápis mais valorizados são os de REC Que o pessoal usa bastante aí Pra fazer defesa mágica e Defesa física Mas aqui no estábulo do Erdem São lápis mais valorizados Que o pessoal gosta mais de comprar aí Ou dropar lápis de STR Então vamos lá no Entrar aqui no estábulo do Erdem E vou mostrar pra vocês um pouco do drop aí Nos dois locais Lembrando que esses mapas Pode acontecer de ter darks Mas pra dropar aqui não precisa ser full Um 7zinho mediano aí Pra quem é level 60 mais aí Já dá pra dropar De boa aqui Só observa pra ter os elementos certos na arma Porque os mobs aqui E eles vão ter Eles vão ter Elementos Certo? Elementos de defesa No caso aqui No estábulo do Erdem Os mobs tem o elemento terra Onde você pode estar batendo com arma vento E elemento fogo Eu não tenho água Que seria o que bateria no fogo Mas bate com o elemento neutro aqui Se não tiver a arma Então os elementos certos Pra estar dropando aqui Seria Água e vento Se você não tiver Pode vir com o elemento neutro aí Que não vai ser tão ruim também Terra ou fogo Vai bater neutro nos dois elementos Vamos ver se a gente Dropa aqui algum lápis E vou estar mostrando pra vocês Rapidinho Mais uma opção de Conseguir gold no chai apt Não é uma tarefa muito fácil Mas Também é válido E observe que Você pode encontrar darks Aqui no caminho Que pode dificultar ainda mais O seu drop Estou batendo aqui Com o elemento neutro Porque Como eu sou 80 E já com 7 Já full Arma full Já bato bastante alto aí O que não vai interferir muito No meu dano aqui Nos mortos Então qualquer lugar deste mapa aqui Você pode estar dropando Esses lápis Com exceção aqui Mais na frente Mais perto da ilha do esquecimento E Perto de Kailum Sacra Onde os mobs lá Eles não dropam Lápis duais E dropam E dropam Armaduras aí Legendárias Lápis duais Não leva 250 mais Só que a taxa de drop É um pouco mais Baixa É um pouco mais difícil De você dropar E a taxa de drop Não tá boa Porque vai a blast Não dropei nenhum Já matei vários mobs aqui Quero dropar No meu Oh dropou Lápis sábio Um dual sábio Que é o dual de Whis Vamos ver se a gente Dropa algum STR aqui Que são os mais valorizados Lembrando que vocês Devem fazer sempre Aquela tática Que eu mostrei pra vocês Já nos primeiros vídeos aí Depois de fazer o drop Vai lá no leilão E Procura Saber o valor De cada lado Pra você poder Tá botando aí No seu Item à venda Beleza? Quero dropar Pelo menos um STR Aqui Pra ver se consigo Dropar pelo menos Um STR Aqui Pra gente tá indo Lá no Deserto profundo Também Pra mostrar Como você Dropar Lá no nosso Dropei Um STR Level 3 Lembrando que o lápis Mais valorizado aqui Seria o STR Level 1 Lápis artesanal Duplo Level 1 Então é isso aí Vamos dar uma entrada Lá no deserto profundo Aí também Pra vocês estarem conhecendo Esse aqui É um bom lugar Pra dropar Porque tem bastante Mob Certo? Outro local Bom pra dropar Também Vou mostrar Só no mapa Aqui Não vou até lá Seria Nesta área Aqui Onde tem bastante Mob E Bem aqui Também Onde tem Bastante Mob Beleza? Se vocês estiverem Aí Nesse local Procura um local Que tem mais Mob Aí Pra tá Dropando Os duais Lembrando Aqui Cai Dual de Int Dual de Wizz E Dual de STR Vamos lá No deserto profundo Lá Pra ver Se a gente consegue Dropar uns Dois lápis Lá E já Tá mostrando Pra vocês Como funciona Então vamos lá No deserto profundo Aqui Dropar mais uns Dualzinho Aí Pra Tá só mostrando Pra vocês Aí Como é que Funciona O drop De Dual Ressalto Mais uma vez Observem O tempo De res Observem Se Aqui No inventário Vocês Não tem Armas Sete Que possa Cair No caso De morrer Pra um dar Então se você Usa mais Uma arma Mais um Top Sempre anda Com o Previne Ativo Se é Extremo Sempre anda Com a Res Ativa E até Pra Quem Não tem O Previne Ativo Observa Aí Porque Quando Seus Acessórios Aqui Os Equipamentos Estão Com a Resistência Baixa Daquele Jeito Lá Que Já Fica Piscando Se morrer Pra um dark Eles Podem Estar Dropando Isso Daí Então Por isso Que é Bom Sempre Ter Aí Um Previne Queda De Itens Ou Tá Sempre Observando A Resistência Dos Seus Itens Da Arma Das Armaduras E Tá Indo Aí No Ferreiro Pra Não Correr O Risco De Perder Alguma Coisa Que Poderia Fazer Muita Falta Beleza Vamos Ver Se A Gente Consegue Drop Algum Lápis Aqui Agora Talvez A Taxa De Drop Fica Um Pouco Mais Ruim Porque A Blast Tá Totalmente Soja Batendo Com Fogo Em Água Aqui É Um Elemento Contrário Vamos Mudar Pra Terra Por Isso Meu Dano Cai É Porque Aqui Os Elementos Lá São Água Aqui Ó Água E Vento Então Pra Bater Em Água Você Bate Terra Pra Bater Em Vento Você Bate Fogo Se Não Tiver Coloca Aí Um Elemento Neutro Tipo Vento Vai Bater Neutro Nos Dois Se Seu dano Não Vai Ser Tão Baixo O Bom Que A Gente Tá Fazendo O Vídeo Aqui Já Como Drop Dual Eu Não Dropei Nenhum Aqui E Já Também Mostrando Como É Que Funcionam Os Elementos No Ditado Popular Já Seria Como Dizem Matar Dois Coelhos Com Uma Cajadada Só Taxa De Drop Ruim A Bless Pode Parecer Que Não Mais Influencia Na Taxa De Drop Quanto Mais Alto Que Vê A Bless Melhor O Seu Drop Será Mais Chances De Drop Você Terá Então Talvez Eu Leve Mais Tempo Aqui Para Drop Um Dual Aqui Vamos Ver Tá Difícil Fechamos Opa Caiu um Rack Aqui Tô Usando Dessa Forma Agora Aqui Deixa eu Ver Aqui Rack Level 1 Rack Defesa Física Aqui Esse Tem Boa Procura O pessoal Gosta De Comprar Para Fazer Sete De Defesa Física Aí Nos PVPs Opa Melhorou A taxa De Drop Caiu Um Dex Então É Isso Aí Dropamos Nossos Lápis Aqui Já Dá Para Vocês Ter Uma Visão Como É Tão 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 Cumprido Lembrando Mais Uma Vez Galerinha Se Inscreve No Canal Compartilha Clica No Gostei Compartilha O Vídeo Com Os Amigos E Se Inscreve No Canal Para Estar Acompanhando Essas Nossas Séries Está Acompanhando Nossos Vídeos Vamos Encerrar Por Aqui Sem Mais Delongas E É Isso Aí Galerinha Fé Em Deus Saúde E Paz Que O Resto A Gente Corre Atrás Até A Próxima